Oi pessoal, estou aqui com Stephanie. Olá, tudo bem? Da Construtora Aliança e acabamos de gravar um vídeo, saiu agora no canal e você pode assistir. Tá maravilhoso, né Stephanie? É, estamos aguardando vocês. Fala aí, qual é o empreendimento que a gente apresentou? Apresentamos o Barrai, que ele é em Ponta de Campina, tá? Então ele realmente é um sucesso de vendas. Eu chamo você pra conhecer esse nosso produto aqui da Aliança. Está na semana do Pé na Areia, pra você que busca aquela qualidade de vida, quer ter assim, os pezinhos na areia, sentir a brisa do mar, apartamentos 2 e 3 quartos, 65 e 190 metros. Olha só, então vai lá e confere o vídeo completo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí